Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você, o outro colo na bebida, sem nota Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, veio as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha dela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida, sem nota Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha duela Quando bate a saudade, me tome cana na minha duela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela, me tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, me tome cana na minha duela Vai dar uma pegada, duela Let's get it, let's get it Oh, 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 oh Yes Yes Tchau, tchau. 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 Tchau.